Salve, salve galera da Queda Livre, meu nome é William Aguilar e nós estamos aqui hoje nesse sábado irado para fazer mais um jump agora com a Leila E aí Leila, fala pra mim como você está se sentindo? Estou ficando nervosa agora Nervosa? Deixa eu ver a mão, mostra pra mim Estou tremendo um pouco só galera Com quem você está? Conta aí, Caio? Com o rato, meu namorado Aê brother, está tranquilo? Eu estou ficando com um pouco de medo, mas só um pouco Só um pouco, nada demais A ideia foi de quem? Conta pra mim Ah, eu sempre quis, ele só adiantou e queria fazer uma surpresa que não deu muito certo Era uma surpresa que não teve jeito Era pra descobrir aqui, eu dei um pouco de pala no dia, mas nada Deixa eu entrar primeiro aqui você Você? Aí 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 O que é isso? O que é isso? Nossa, que sensação maravilhosa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Conta pra mim, mulher. O que você achou? Nossa, animal! Irada, irada! Não sei, muito, muito! Não tenho palavras! Passa que nem a Leila, galera! Tira a bunda do sofá e vem pra cá! Pula! 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 Pula!